E nós voltamos para trazer os números da pesquisa do Instituto Opinar, o Instituto de Pesquisa Opinar, sobre a intenção de voto dos eleitores no estado do Piauí. E para falar a respeito desses números, nós já estamos recebendo aqui no estúdio, além de Elivaldo Barbosa, Zózimo Tavares, colunista da revista Cidade Verde, radialista, comentarista, jornalista Zózimo Tavares, Nádia Rodrigues, que é diretora de jornalismo aqui do grupo Cidade Verde, o jornalista Fenelon Rocha, diretor da rádio Cidade Verde 105,3, que também transmite nesse momento a divulgação dos números da pesquisa do Instituto Opinar, Elivaldo Barbosa, nosso editor de política do grupo Cidade Verde, Cláudia Brandão, editora da revista Cidade Verde, Délio Rocha, correspondente em Brasília, e Iala Sena, editora-chefe do Cidade Verde.com. Então, a partir de agora, você que está em casa vai conhecer os números da pesquisa do Instituto Opinar. Opinar, pesquisa de intenção de voto do piauiense nessa reta final das eleições de 2018. Vamos então para a ficha técnica da pesquisa do Instituto Opinar aqui no nosso telão. As informações são, o Instituto Opinar fez a pesquisa em 59 municípios, 1.082 pessoas entrevistadas entre os dias 1 e 3 de outubro de 2018. 1 e 3 de outubro, ou seja, de segunda até quarta-feira a pesquisa estava sendo feita. Margem de erro, 2,97%. O registro no TSE BR-02-691-2018, PI-07441-2018. O Instituto Opinar quis saber em quem o eleitor piauiense vota para presidente da República. E os números foram os seguintes. Vamos ver aqui no nosso telão a intenção de voto para presidente da República no estado do Piauí, segundo dados do Instituto Opinar. Fernando Haddad, do PT, aparece com 56,93%. Jair Bolsonaro, do PSL, 14,7% da intenção de voto dos piauienses. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9,80%. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, 2,87%. Aí nós temos o candidato Marina Silva, da Rede, 2,40% das intenções de voto dos piauienses. Henrique Meirelles, do MDB, aparece com 1,20%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 0,83% das intenções de voto. João Amoedo, do Novo, 0,46%. Ainda para presidente da República, período entre 1 e 3 de outubro, Cabo Daciolo, do Patriota, 0,46%. Candidato Guilherme Boulos, do PSOL, 0,18%. Candidata Vera Lúcia, do PSTU, aparece com 0,18%. Em Mael, do Democracia Cristã, 0,09% das intenções de voto. João Goulart, filho do PPL, aparece com 0% na pesquisa do Instituto Opinar. Não sabem ou não responderam os indecisos, 4,53%. Nenhum, branco e nulo, 5,36%. E eu quero começar aqui por essa página. Não sabem, não responderam, 4,53%. Acabou a indecisão, praticamente, no estado do Piauí, para a presidência da República, Levaldo Barbosa. Acabou, Joel. É um quadro que não traz nenhuma surpresa, digamos assim, considerando aí o desempenho do candidato petista, que herda aí esse prestígio do ex-presidente Lula e da situação de poder no estado do Piauí. Um governo que já há muito tempo, que tem uma influência muito forte do PT. Então, isso reproduz na liderança, contribui para a liderança do candidato Fernando Haddad. E, se consolidando aí, em segundo lugar, o candidato que lidera a pesquisa nacional, Jair Bolsonaro, que é exatamente um quadro normal aqui para a realidade piavense. O que contribui para não se ter tantos indecisos nesse momento, Zosno Tavares? Essa poderia ser uma característica da própria polarização? É isso que se imagina, Joel. Na reta final da campanha, dois, três dias para se realizar a eleição, é muito natural que os indecisos tomem o seu caminho, como acabaram tomando em relação à última pesquisa que foi feita e essa agora. E, concordando aqui com o raciocínio do Helio Valdo Barbosa, o ex-ministro Fernando Haddad, ele herda de forma fenomenal a votação do ex-presidente Lula aqui no Piauí. Porque o Piauí segue a sua tradição de ser um dos bolsões do lulismo no Nordeste. Bom, Nádia Rodrigues, o candidato Jair Bolsonaro é o candidato que lidera as pesquisas nacionais, mas no Piauí tem 14,7% dos votos. Apesar desse percentual bem distante, Joelson, boa tarde para você, aos nossos telespectadores, a todos os colegas. Apesar desse percentual distante de 14% para 56% entre os dois principais candidatos, Haddad e Bolsonaro, mas é uma situação praticamente polarizada também aqui no estado do Piauí entre os dois candidatos que, nas pesquisas nacionais, caminham para um segundo turno. Mesmo com esse percentual de 9% do candidato Ciro Gomes, que também é um candidato sempre muito lembrado por ser nordestino e por estar muitas vezes fazendo na pré-campanha suas andanças também aqui pelo estado do Piauí. No entanto, a campanha de Bolsonaro chega muito longe da de Haddad, mas não é um percentual tão desprezível, imaginando que, nacionalmente, ele tem essa repercussão que tem, tem crescido nas pesquisas. A campanha é feita praticamente nas redes sociais, ele ainda teve o episódio da facada, não saiu do hospital, quando saiu, ainda não saiu de casa para fazer campanha, praticamente pelas lives do Facebook, pelas redes sociais e os apoiadores, e muitos deles também de forma espontânea. Então, traz essa polarização também aqui para o estado do Piauí, embora com essa margem gigantesca aí do candidato Fernando Haddad, justamente por tudo isso que os meninos já falaram aqui, também herdando a votação do ex-presidente Lula. A votação de Ciro Gomes e Geraldo Alckmin aí, 9,8% para Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, 2,87% aqui no estado do Piauí. Chega a ser um dado surpreendente, Fernandão Rocha, era o patamar que se esperava para dois candidatos, que tem uma projeção no Nordeste e outro, foi candidato à presidência da República, tem um nome, tem uma história em Geraldo Alckmin. E tem apoio no Piauí, um candidato a governador, que sempre teve um desempenho melhor que o dele, bem melhor, aliás. Mas esse resultado, Joel, essa a gente pode atribuir principalmente a essa polarização, no sentido de que os eleitores vão buscando aqueles dois que estão de fato na disputa. A gente vê que Ciro involuiu em relação à pesquisa passada, assim como Geraldo Alckmin, enquanto os outros dois cresceram. Bolsonaro cresceu um pouco e Fernando Haddad cresceu bastante. Mas a gente vê que nessa reta final, os indecisos, como você destacou no começo, desaparecem, a gente já tem praticamente 90%, em torno de 90% de eleitores com uma opção de candidato à presidência da República. Délio Rocha, em Brasília, Délio Rocha, era de se esperar, Délio, que em tão pouco tempo, Fernando Haddad e Herdás, no Piauí, os votos chegassem a um percentual bem próximo, quase o mesmo, que Lula tinha quando estava na disputa? Joelson Giordani, boa tarde para você e boa tarde a todos os colegas e aqueles que estão nos assistindo agora pelo Jornal do Piauí. Olha, Joelson, inicialmente se esperava que Haddad poderia herdar os votos do ex-presidente Lula, mas havia ainda uma dúvida se essa herança viria de uma vez só em doses homeopáticas. E o que a gente tem visto ao longo dessas pesquisas é que Fernando Haddad herdou inicialmente ali uma enxurrada de votos e depois vem gradualmente aumentando. No caso do Piauí, esse ganho de votos aí termina sendo até mais acentuado porque o candidato que está mais forte para o governo no estado do Piauí é o Elton Dias, do mesmo partido de Fernando Haddad e do mesmo. Então, isso termina favorecendo também esse crescimento acelerado aí do candidato petista. Agora, esses números do Instituto Opiná, Joelson, eles terminam reforçando essa polarização que há entre o candidato do PT e o candidato do PSL. E outra coisa que a gente percebe é aquele movimento do chamado voto útil, porque a gente vê que aquelas candidaturas, que não estou citando aqui Bolsonaro nem Haddad, estou excluindo os dois, as outras candidaturas começam a se desidratar e o que a gente percebe é que há um crescimento maior de Haddad e de Bolsonaro. Mesmo havendo esse abismo grande, separando o petista aí do candidato do PSL, mas os dois estão crescendo nesses levantamentos aí na reta final de campanha e isso mostra que o eleitor está, então, praticando aquele chamado voto útil e isso a gente percebe aí pela queda do ex-ministro Ciro Gomes, de Geraldo Alckmin e de Marina Silva, que já está ali naquele grupo dos nanicos, naqueles que têm faixa de 1%, 2%, 3%. Joelson. Bom, Cláudia Brandão, a pesquisa mostra essa preferência do eleitor piauiense por Fernando Haddad até aqui, com mais de 50% das intenções de voto. Obedece um pouco essa regra de os partidos de centro, os candidatos com discurso de centro. Aqui no Piauí não tiveram vez, Cláudia Brandão? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Na verdade, foi uma tendência de todo o país. Os partidos de centro incorreram em dois erros, Joelson. Primeiro, eles fragmentaram os votos dessa chamada terceira via em várias candidaturas, em vez de unir os esforços em torno de um só nome que pudesse ter competitividade para chegar ao segundo turno. Além disso, essa se tornou uma campanha de muitas paixões. Ela está mobilizando eleitores e cabos eleitorais apaixonados entre dois modelos de governabilidade. Um modelo que já foi representado pelo PT e que o candidato Jair Bolsonaro se incorporou como a antítese, ou seja, aquele capaz de desmontar tudo o que o PT fez e se vender como um candidato alternativo, capaz de derrotá-lo. Ele usa muitas imagens retóricas para fazer um certo susto, pregar um medo no eleitorado. Ele usa muitas imagens da Venezuela, por exemplo, para mostrar, olha, esse é o modelo que vocês teriam caso elegessem um candidato do PT e eu sou aquele que posso derrotar tudo isso. Do outro lado, os petistas, levando em consideração toda a herança que o ex-presidente Lula deixou, principalmente também nas regiões mais pobres. O ex-presidente Lula soube se vender muito bem, especialmente no Nordeste, com a identificação do discurso de que ele era um daqueles que estava no sertão, vindo do interior, pobre, vencendo adversidades. E o eleitorado do interior do Nordeste acabou criando uma identidade muito próxima com Lula. Então, acabou que o discurso ficou polarizado entre essas duas correntes antagônicas. E isso moveu paixões. Ou as pessoas passaram a se posicionar contra ou a favor de um e de outro modelo. No meio do tempo, os candidatos da terceira via, e aí estão os candidatos do centro, ficaram perdidos, não conseguiram achar um caminho próprio de discurso, capaz de atrair a atenção do eleitorado. E vamos chamar aqui a atenção para os números da Marina Silva, Marina Silva da Rede, que aparece, como aconteceu também nas pesquisas nacionais, a Marina Silva aparece com 2,4%. O desempenho dela não é bom. E no caso de Henrique Meirelles, que é do MDB, que tem um partido com força aqui no estado do Piauí, não aparece também bem nas pesquisas, apenas 1,2%. Álvaro Dias do Podemos, 0,83% e o Amoedo com 0,46%. Vou falar com Yala Sena, do cidadeverde.com. Yala, que diagnóstico poderia ser dado? Por que esses candidatos, Marina Silva, Henrique Meirelles, não conseguem encantar o eleitor no estado do Piauí? Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Joelson, a internet, inclusive, não perdoa. Coloco aqui assim, que o remédio alcirina, alcirina que eles estão batizando, que é a junção aí dos nomes Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e a Marina, ela não está surtindo efeito. Então, é um prognóstico aí, o que chama a atenção realmente. A Marina e o Ciro resistem queda nas intenções de voto. Mas o PT, o que a gente percebe é que o PT partiu realmente para o ataque contra a onda bolsonarista. Contra a onda bolsonarista. E o candidato do PT, Fernando Haddad, ele cresce 15 pontos. Quer dizer, é um número bastante significativo. Para você ter ideia, o Bolsonaro está com 14 pontos. O crescimento do Haddad está a 15 pontos. Então, ele saiu de 41% nas intenções de voto para 56%. É um crescimento bastante significativo. A candidatura do governador Elton Dias, a força do PT, mostra aí também a questão da influência do Lula, a dobradinha que o governador Elton Dias está colocando, o Haddad e Lula. Então, está tendo uma força. O PT enfrentou alguns percalços aí de apreensões de material do Lula. também de operações, mas assim, não surtiu efeito, pelo menos não está surtindo efeito. É o que coloca aí a pesquisa a opinar. A gente percebe também que, assim, parece que quanto mais se bate no PT, mais o partido cresce. A gente vê que o governador é o alvo dos debates, é o alvo aí no horário eleitoral gratuito, mas ele continua crescendo. O que também me chama a atenção, Joessa, é que as pesquisas aí emperram de vez as pretensões do Tucano Geraldo Alckmin de ir para o segundo turno e estar acelerando a fuga de aliados para outros partidos. Se depender do Piauí, o Haddad venceria, mas a história é outra, tem muito que se contar. E até os mais astutos aí, analistas políticos, estão tendo dificuldade de opinar em relação a essas eleições. Então, a gente tem que aguardar o próximo domingo e vamos ver o que vai dar, Joessa. Se as eleições forem ser restritas ao eleitorado piauiense, a Haddad ganharia no primeiro turno. Agora, eu pergunto para vocês. A Iala trouxe uma análise mais nacional do desempenho dos candidatos. Nós estamos aí há três dias das eleições, do dia do voto. É possível que alguém consiga mexer com esse cenário? A campanha ainda não terminou, Elivaldo Barbosa? As pesquisas mostram-se muito equilíbrio, até assim, muita estabilidade no quadro que dá uma vantagem nacionalmente ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Ele descola em relação ao seu mais próximo adversário, que é o petista Fernando Haddad. Ou seja, tem 12, de 10 a 11 pontos acima. Ou seja, sinaliza uma folgada diferença, muito além das margens de erros sugeridos ou apontados pelos institutos de pesquisa, o que revela uma liderança, assim, digamos, consolidada. No entanto, é um pleito que deve mesmo ir para o segundo turno. A possibilidade dele terminar no primeiro existe, porém, muito remota, considerando que mesmo com a perda de força dos candidatos Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina, enfim, mesmo com essa desidratação dessas candidaturas, mesmo assim, somadas a de Fernando Haddad, tem um percentual superior ao que apresenta hoje o candidato Jair Bolsonaro. Portanto, é uma disputa com vantagens para Jair Bolsonaro do ponto de vista da eleição geral no Brasil e com uma tendência fortíssima de se consolidar apenas, de ser decidida apenas na segunda etapa da eleição, no segundo turno. Délio Rocha, o que os candidatos à presidência estão pretendendo fazer nesses últimos dias para tentar mexer com esse cenário político? Olha, Joelso, nós ainda temos um debate, né, antes das eleições. Nesse debate, Jair Bolsonaro não vai participar, então Jair Bolsonaro, analisando primeiro o lado dele, ele não quer alterar muito o cenário que está aí, então ele prefere não mexer em time que está ganhando. Ele acha que, claro que os médicos deram atestado dizendo que ele não pode participar do próximo debate, mas mesmo aí sem essa indicação médica, ele não estava muito interessado em participar desse debate, porque certamente ele ia ser o alvo preferencial dos adversários. Resta assim, então, os outros candidatos. Fernando Haddad, que vai participar desse debate, Jair Bolsonaro, ele vai ser o alvo preferencial, né, agora, já que Bolsonaro não está, e os outros adversários vão fazer tudo nessa reta final para baterem muito, tanto em Bolsonaro quanto em Fernando Haddad, porque a ideia é tentar desidratar e fazer com que, aí nessa reta final, algum outro candidato possa surgir nesse cenário, possa chegar ao segundo turno. Mas dificilmente, viu, João, eu só acho que isso aconteça, a não ser que um ponto fora da curva, algum caso aí de maior impacto, venha a acontecer nessa reta final. Se não, a gente vai ter mesmo no segundo turno, Bolsonaro e Fernando Haddad. Zosmo Tavares, podemos esquecer a possibilidade de uma terceira via nessas eleições presidenciais? Sim, e eu vou na contramão do que disse aqui o Elivaldo Barbosa. Eu acho que a possibilidade do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, no domingo, é real. Ele está no crescimento, na reta final, pegou fôlego na reta final, e eu não descarto a possibilidade de ele ganhar essa eleição no primeiro turno. Em relação ao ministro Fernando Haddad, aqui no Piauí, eu acho isso aí muito lógico, porque está todo mundo aqui fazendo campanha para ele, todo mundo. O candidato a senador, deputado Marcelo Castro, é o presidente regional do MDB, fazendo campanha para o Haddad, desde a primeira hora. Já fazia para o Lula, agora para o Haddad. Presidente do PP, progressista, senador Ciro Nogueira, fazendo campanha para o Haddad. Quem é a maior liderança do PSDB, por exemplo, aqui no Piauí? Prefeito Firmino Filho. Fazendo campanha para quem? Oposição e situação. Vamos então para a propaganda eleitoral obrigatória. Voltamos em instantes com mais números da pesquisa do Instituto Opinar.